Está começando agora o programa mais gostosinho da televisão brasileira. Você vai se inspirar, se emocionar e receber as melhores energias. Então presta atenção na história de hoje. Está no ar o Educação! O meu convidado é o chefe de cozinha e poeta, Moa Cerqueira. Moa, é um prazer receber você aqui no programa com tantas histórias para contar. Salve, salve, Brasil, Rio de Janeiro, salve, Daniela, Aluba. Eu que estou contente aqui de estar te vendo, de conversar, posso te conversar com você. Só para o pessoal entender, o Moa fala de Portugal, mas ele nasceu em Salvador. E aí vamos voltar lá para aquele momento, para a sua infância, para falar um pouquinho disso. Como é que foi a sua infância, Moa? Olha, eu posso dizer hoje que tive uma infância muito boa. Apesar de... eu vim de uma família muito pobre, em Salvador, né? Uma mãe solteira, com alguns filhos. E, em determinado ponto, fui morar por meu pai, num bairro que tem em Salvador, que praticamente é um limite da fronteira de Salvador. Era o último bairro do subúrbio de Salvador, em que, na época que eu vivi lá, era um bairro simples, não era um bairro pobre, como às vezes a gente mistura um pouco. E era um local maravilhoso que eu passei na minha infância. Eu tive um contato com a natureza, que tinha uma grande área lá de mata, que era uma reserva florestal, que ficou bem... não tocaram muito até a época, porque era uma área militar. Então, foi uma área deliciosa de crescer, beira de praia, tinha rio, mata. Tive muito contato com fauna, com muita flora. E isso foi, assim, eu digo que foi uma base de formação, hoje em dia, muito boa para mim, que eu trago um carinho, assim, um momento de vida que eu sei porque eu estou... Em algum momento que estou para baixo, triste, eu procuro umas lembranças nesse período, que foram muito boas, muito boas. Foi uma delícia a minha atenção. Imagina, contato com a natureza é insubstituível. Principalmente para as crianças. Principalmente para as crianças. Você fala de uma realidade dura e depois você vai para uma realidade melhor, de condições financeiras melhores. Como é que foi essa mudança para você? Olha, inicialmente eu vou lhe dizer que eu estava, eu era muito pequeno, então a percepção, a leitura de vida das crianças é diferente, né? Criança tem um direcionamento para o conforto, para realizar os desejos dela de forma limpa. E foi uma transição, óbvio, para uma criança passar de uma família para outra, tem os seus porénios. Mas, por um outro lado, houve uma melhoria significativa de estrutura, digamos assim. Eu não tinha um pai exatamente rico, era uma pessoa trabalhadora. Mas, como eu falei, com a criança o que me supria era o que eu tinha em volta, era o externo. Na verdade, os brinquedos ou a parte material de dentro de casa era irrelevante. Relevante no sentido de que eu vivia num local tão bonito que o externo fazia parte da minha casa. E isso, como eu falei, tanto que é uma memória que eu trago até hoje, como nessa época eu acredito também que foi um fator que me ajudou muito a não desenvolver determinadas amarguras ou traumas mesmo por ser uma criança. Teve uma diferença, ficou um tempo sem ver a mãe, tinha aquela coisa dos pais separados. Mas, assim, recebi muito carinho, muito carinho de ambos os lados, das famílias. O local também era um local interessante porque tinha muitas famílias inteiras, uma rua com muitas crianças. Tinha ali mais ou menos umas 40 crianças entre meninos e meninas. Então, assim, era uma espécie de uma Disneylândia. E tudo isso foi um fator, uma coisa tão forte, tão gostosa que eu não digo que afagar os momentos tristes ou as más recordações porque talvez hoje seja a minha percepção de hoje. Mas existe momentos tristes. A vida é um fluxo. É uma vida um fluxo em que a dita tristeza, que a gente chama de tristeza, ela vai acontecer. E como você transita, o pós, como você transita. Saí de uma situação materialmente pobre, mas com muito carinho. Fui para uma situação materialmente melhor, o carinho continuou. Ou seja, a base foi o carinho. Então, isso foi o que talvez foi o denominador que deu toda a diferença de eu ter conseguido talvez crescer uma pessoa mais feliz e sorridente. E é engraçado porque cada pessoa responde a essa pergunta de uma forma diferente. Por isso é tão importante esse programa, porque cada um tem uma história, uma lição de vida, um olhar para o mundo diferente. Tem uma amiga que costuma dizer, cada pessoa é um universo e realmente nem a gente se conhece. E aí quando você fala dessa transição, você fala com muito amor, com muito carinho. Coisa que para muitas pessoas podia ser assim, poxa, eu tive que mudar do lugar que eu estava acostumada, dos meus amiguinhos mudaram e ter um outro olhar sobre isso. E na verdade não, um só somou. E eu acredito muito, pelo menos essa é a minha percepção, que a continuidade do carinho, do amor que você recebia, ora por um lado da sua família, depois pelo outro, acho que isso que faz também, além de todas as suas experiências, enfim, você ter esse olhar para a sua infância tão carinhoso, tão cuidadoso, tão amoroso, eu diria. Sim, e eu digo, eu ainda te falo que é importantíssimo todos nós termos, eu sei que não são todas as pessoas, todas as crianças que tiveram uma infância feliz, mas, enfim, as que tiveram que ter lembranças boas, a gente precisa estar sempre muito próximo dessas lembranças, porque ali é um momento, mesmo as crianças que passam grandes dificuldades, mas as crianças têm uma resiliência muito grande, uma percepção muito interessante que nós adultos perdemos hoje, nada visto o resultado de algumas situações que nós estamos passando na sociedade, eu hoje vejo muito disso, nós esquecemos muito essa percepção da criança, ah, mas assim, vai ver o mundo pelo prisma da fantasia? Não é o prisma da fantasia, é justamente o que você estava falando, o amor, o carinho, isso foi muito presente na minha infância, as coisas ruins, as coisas tristes não foram presentes? Sim, foram presentes, mas hoje eu guardo as minhas lembranças de infância, porque era tudo muito intenso, e o interessante é que essas lembranças, elas não são cartesianas, elas não são texto, elas não têm arrogância, elas não têm retórica, são sensações, né? Acho que o nosso período de criança a gente guarda com sensações, e essa sensação que hoje, quando me vêm essas lembranças, eu falo, ah, é tipo você tomar um cafezinho com leite bem gostoso, sabe aquela coisa que você vai ficar? Ah, mas teve aquele momento feliz, aquele momento triste, mas aí você lembra também da sua percepção como criança, não era bem assim, não era tão triste assim, porque é interessante da criança essa resiliência, né? Logo à frente tinha ali um bolinho de cenoura com chocolate, ia soltar uma raia na rua, sabe? E estava tudo esquecido. Essa ideia, a gente deixa a criança, deixa para trás, em prol de que vamos viver, vamos viver o que é que tem ali na frente de gostoso, o que é que tem em frente de bom. Olha, você falou duas coisas super interessantes, muitas coisas, mas duas que eu peguei assim, para cutucar um pouquinho mais, de você falar o amor, o carinho, o cuidado, nada disso é fantasia. E eu acho tão importante você falar disso aqui no programa, porque parece que amar virou uma fantasia, que confiar no outro virou uma fantasia, de tantas coisas, né? De tantas formas que somos bombardeados no dia a dia de um adulto, que é um dia a dia, enfim, que tem as suas durezas, os seus momentos áridos, e você poder dizer, não, o amor não é uma fantasia, porque parece que quando a gente fala de amor, ah, lá vem ela falando de amor, ah, lá vem ela falando de confiar na humanidade, ah, lá vem ela de não sei o quê. Então, assim, muito importante você falar sobre isso. E a segunda é essa, do desapego. As pessoas falam tanto assim, ah, desapego, 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 e a criança tem esse desapego. Tanto é que quando tem uma briga assim, né, de criança, as pessoas falam, não, não se mete, essa coisa é de criança, daqui a pouco está todo mundo brincando. Então, muito lindo, muito lindo, muito lindo esse depoimento que você está dando para a gente. E tenho certeza que vem mais por aí, não foi à toa que eu te chamei para o programa. Qual era a tua figura modelo na infância? Aquela pessoa, aquele professor, enfim, que você olhava e falava assim, hum, que você escutava mais, que você prestava mais atenção? Hum, olha, Sem dúvida, eu penso que... Então, na verdade, eu tenho duas pessoas que foram, que têm essa posição, que é uma tia, que na verdade é minha mãe, que é minha segunda mãe, né, eu fui uma pessoa afortunada de ter mais de uma mãe, até porque eu entendi, se mãe é tão boa assim, eu quero logo mais de uma. E eu falo também de uma avó paterna, não, não, também tive, tive, tive também vivências com os avós maternos, mas essa avó materna e essa minha mãe, que era uma irmã do meu pai, foram duas pessoas assim, que são, foram muito, me ensinaram muito. Eu hoje, eu gosto muito dos ditados, né, eu acho que os ditados carregam, assim, essa coisa do muito conhecimento, uma frase simples e, por vezes, até uma verdade dura, mas de uma forma, até com humor. E me lembra muito, minha avó tinha muito isso, ela falava, às vezes, ela não falava tanto, mas ela soltava uns... Ah, conta alguns, conta alguns pra gente. Ah, tem uma que eu guardo até hoje, que me ajudou muito nessas andanças por aí, que a minha avó falava assim, olha, tome cuidado, porque onde tiver gente, é sempre bom ter um pouco mais de atenção, né? Isso foi muito... Ela não me disse pra eu ficar desconfiado com as pessoas, pra eu ficar com medo, ela falou assim, olha, tenha atenção, né? Tenha atenção. Boa. Onde tem ser humano, ela falou assim, onde tem ser humano, é bom a gente ter um pouco de atenção. Então, essas coisas... Ela foi uma pessoa que me marcou muito. Essa minha mãe, essa minha mãe do hoje também, a Cristina, também foi uma pessoa que... Como eu falei, o carinho. Ela foi uma pessoa que me deu tanto carinho, tanto carinho, e isso foi um diferencial, isso é uma coisa que eu guardo, isso que tá fazendo parte da minha formação, né? Isso me deu farol pra eu decidir mais na minha vida adulta quem é... O que é que eu vou ser? O que eu quero ser? Né? Às vezes, a gente não tem muito controle com os acontecimentos da vida, né? Temos fatores externos, tem coisas internas que a gente não controla, mas, por vezes, o pós, a gente tem um certo controle. Ele vem com alguma... Vem um pouco de caos, vem as surpresas, mas há a possibilidade de você, no pós, você encontrar. Então, esse carinho que eu tive de criança, eu trago ele pra mim hoje e quando eu tô passando um problema, quando eu tô irritado, com algo muito negativo, esse carinho fala, calma, tem outro caminho, tem outra forma de pensar, tem outra forma de perceber a vida. Isso, como você falou ali, realmente há um discurso, né? A respeito do carinho, da compaixão, do amor, de todo esse refinamento, porque o amor, o carinho, a compaixão é o mais puro refinamento que o ser humano pode chegar de alma. Sim, e a gente tá num momento de tanta depressão, tantas pessoas deprimidas, muito também por conta da pandemia, e ter esse carinho, se dar esse carinho, porque a depressão é um momento em que você se acha sem saída e você perceber que há saída, há uma solução. Eu acho que esse é o primeiro grande passo pra sair de um quadro desse tão triste, tão doloroso. E que mais uma vez tivemos aí, no caso da pandemia, que é um momento de nossa passagem, eu, você, as pessoas que estão acompanhando, passaram por tudo isso, que o fator comum, mais uma vez, foi o qual? O fator comum foi o carinho, foi o amor. Foi a ideia, se isso vai demorar um pouco antes de amadurecer um pouco mais nas nossas cabeças, nas cabeças do mundo todo, mas ficou muito claro, o dinheiro ajudou, ajudou a estrutura, ajudou a liderança, ajudou o intelecto, ajudou tudo isso, ajudou. Mas o carinho foi fundamental, foi fundamental, houve sim muita solidariedade no mundo, houve uma tristeza, interessante, porque pra uma tristeza tamanha dessa, realmente só uma dose muito grande de solidariedade, de carinho, isso quer dizer que todas as pessoas ficam insans com esse carinho, não é exatamente essa ideia do, o amor não é pra vir resolver de forma mágica a nossa vida, ele é pra ser usado. Eu acho o seguinte, a gente tem usado tantas outras características nossas, algumas características não tão construtivas, e o amor teve sempre presente nesse período do Covid, as pessoas falando, se tiveram os problemas, óbvio, mas o fator comum do carinho, da ajuda foi fundamental, acho que pra todos, mesmo o virtual, você vê, mesmo pelo virtual as pessoas estavam buscando o que? O que é que se buscava nesse mergulho que nós demos nesse período do Covid, todo mundo na internet? De qualquer forma, é o carinho, é a atenção, é humano, né? pesquisas comprovam isso, que pacientes que, por exemplo, estão num quarto fechado com uma janela pra um lugar assim que não tem nada, e com uma janela pro verde, se recuperam mais rápido, os pacientes que estão nesse quarto, nesses quartos, com a janela pro verde, que o carinho, a atenção, vê bons filmes, filmes que joguem pra cima, então tudo isso é muito importante, e a gente teve que vencer, teve que ser o triplo do carinho, o triplo do amor, porque as pessoas não podiam se aproximar de quem estava com Covid, então realmente o que você está falando faz todo sentido, e a gente não pode achar que amor e carinho é só coisa de novela, é só coisa de televisão, enfim, de série, às vezes as pessoas acham, não, muitos intelectuais dizem, ah, não gosto de assistir novela, não gosto de assistir série, isso aí é água com açúcar, gente, mas água com açúcar também existe, existe o terror, existe a violência, existem várias coisas ruins, mas existem também coisas boas, e as pessoas às vezes negam isso, e eu acho que isso faz tão mal pra gente. Faz muito mal, Dani, e assim, eu vejo que o resultado está claro ali, umas pessoas estão vivendo, a violência que ainda existe, existe uma violência muito grande ainda de forma global, né, em pequenos grupos, em largas escalas, e essa violência, eu penso que é muito disso, é a falta desse carinho, é a falta de uma estrutura, de um sistema menos caótico de viver, em que a gente fala muito sobre o amor, né, até hoje, na história da humanidade, a gente ainda não escolheu isso, né, por exemplo, falamos, temos muitos nomes e muitas celebridades, falamos sobre o amor, deles religiosos, e intelectuais, mas a gente nunca usou o amor de verdade, por exemplo, quem sabe uma política baseada no amor, um pensamento político baseado nisso, né, não é o amor só da novela, da série, mas da compaixão, da humanidade, do amor pelo, da solidariedade, do planeta, quem sabe uma política econômica que tenha esse carinho e a compaixão como base, nos fizeram crer que isso não é possível, por um outro lado, já tentamos alguma vez? Eu acho que já tentamos quase tudo, já tentamos quase tudo, tentamos guerras, tentamos muito dinheiro, tentamos, estamos tentando agora, no momento, a imagem, todos queremos ser celebridades, não está funcionando, mas a gente pode, de repente, arriscar e abraçar isso de forma mais honesta, até porque nossas opções estão ficando menores, eu acho que o amor é uma opção muito interessante, e o melhor ainda, que o amor, ele não só revitaliza o externo da gente, mas ele tem uma ação interna maravilhosa, ele realmente consegue mudar a percepção da gente de olhar as coisas ruins e não ficar nesse sofrimento, de se olhar para ela e falar assim, bom, beleza, esse é um fluxo da vida, esse é um período, o pós eu consigo controlar, eu quero viver mais, eu quero sorrir mais, aí ele fala, mas isso é romantismo demais, romantismo por quê? Por que é tão fácil, então, ficar zangado? Qual a coisa? As pessoas, muita gente admira mais quem vem com aquela nuvenzinha, né? Ô vida, ô azar, ô não sei o quê. É, eu sei disso. Não, não, não tirando, de forma alguma, desfazendo da dor das pessoas, porque a dor é legítima, e muitas vezes eu vejo uma educação, assim, que pelo menos a mim incomoda, ouvir, ah, mas você está sentindo isso aí, mas tem tanta gente, não sei assim, tudo bem, tem muita gente muito pior, mas poxa, deixa eu sentir a minha dor, sabe? Não dá para sentir a minha dor e a dor do mundo ao mesmo tempo. Não dá. porque, né? Então, assim, vamos devagar, não é porque eu estou sentindo dor, que eu não me preocupo com a dor do outro, que eu não me preocupe com o mundo, então, há essa diferença que eu acho bem bacana. Então, antes da gente dar esse salto que eu quero dar, porque você também foi conhecido durante muito tempo como Moa Cigano, a gente vai entender o porquê desse Moa Cigano, eu queria que você contasse um outro ditado, uma história que você aprendeu lá na sua infância que você carrega com você até hoje. Você sabe que eu adoro histórias, né? Histórias, mas... Pode ser ditado, pode ser uma frase. Olha, tá, então eu vou contar uma coisa de talvez, não sei se é bem dentro disso que você está pedindo, mas é uma memória interessante. Eu lembro a minha avó, essa minha avó, ela era religiosa, né? Era do ramo dos cristãos, só que ela era aquela pessoa seguinte, ela não... Ela não tinha o foco de evangelizar ninguém, né? e ela comprava aqueles livros, tinha uns livros, né? Da Bíblia, etc e tal, eu ficava lendo aquilo, sempre gostei muito de ler e eu lembro que uma determinada vez, uma chuva, né? Eu tinha uma perto de casa, tínhamos um barro vermelho, que é muito comum lá em Salvador, e parece uma argila, é uma argila, né? E eu lembro de eu ter lido uma parte lá dos livros bíblicos, aí eu fui para a rua, começou a chover e eu fiz vários bonequinhos assim, de barro, né? Fiz vários bonequinhos de barro, aí eu ficava olhando, tinha aqueles relâmpagos enormes, né? E eu falava assim, vai bonequinho, anda, vai bonequinho, Ah, gracinha! Aí eu fiquei em casa para falar com a minha avó, né? Falei, pô, avó, eu fiz os bonequinhos ali, chamei os relâmpagos, mas os bonequinhos não saíram andando. Assim, isso é uma memória que ficou muito forte em mim, porque eu fui depois usando isso para interpretar outras coisas na minha vida, inclusive também a minha questão da percepção do tema religião, né? Isso é um tema que nós brasileiros inevitavelmente a gente passa por esse tema, às vezes é um assunto um pouco conturbado e ali foi um aprendizado de criança, né? Sobre uma situação que era muito séria em volta de mim, porque a religiosidade tinha um peso muito grande no comportamento, na voz das pessoas e ali eu fui fazer, eu como uma criança cientista, vou fazer o boneco andar. Uma criança cientista querendo ser Deus. É, eu pensei, se o homem saiu andando em algum momento, não foi do barro, né? Não foi exatamente desse barro, então eu fiquei conversando, já foi um bom aprendizado naquele dia ali, não sei se a história casa com isso, mas é o que eu falei, é uma história que me acompanha e esse conceito em várias outras situações de vida, né? De investigar. Muitas ideias filosóficas aí para discutir. Mas bora para o lado cigano. Você saiu de Salvador com quantos anos? Olha, eu saí de Salvador, eu estava para fazer 17 anos. inventei lá, enfim, foi até uma verdade de uma brincadeira, eu estava em casa 16 anos, 16 para 17 anos, em cima da laje, soltando a raia, pipa, enlouquecido, feliz da vida, passa um amigo de, passa, ah, rapaz, você não quer ir ali comigo? Fazer o quê? Não, é que eu vou fazer um concurso ali da Marinha, você não está afim de ir para o concurso da Marinha, cara? Aí, pô, vamos lá, vamos fazer, vamos lá, porque pelo menos me faz companhia, ok, vamos lá fazer companhia, aí fui lá fazer companhia, chegando e falou, você já não está aqui comigo? Você não quer se inscrever? Caramba, olha a vida! Aí eu falei, não, mas eu não trouxe nada aqui, cara, aí o rapaz do militar que estava falando, eu só preciso da identidade, tá, me inscrevi, voltei para casa, passei o resto dos dias lá soltando a minha raia, fui fazer a prova e passei, só que aí também, quando eu recebi o resultado que eu passei, que eu ia morar em outro estado, acabou casando, na verdade, que eu tive que reconhecer que já era um pensamento meu um pouco mais antigo ainda de infância, porque eu já tinha uma curiosidade muito grande nas leituras, a televisão, eu, realmente a televisão me mostrou muita coisa, era o veículo que a gente tinha na época, né? até eu via cenários, ele falou de outros povos, outras línguas, outras comidas, né? Outros cheiros, eu falei, pô, eu preciso ir. Quando surgiu, eu falei, pô, beleza, eu lembro ainda do meu pai, ele falou, cara, você não quer ficar mais um tempo aí, aproveita que agora ainda estou com, né? Estou trabalhando, estou tendo uma grana, aí você precisa estudar mais um pouco, fazer uma faculdade, e eu falei, não, não, não é. Eu não sei porquê. Vou nessa. Mesmo sendo muito novo, mas foi de uma força muito grande isso. Eu falei, não, eu não quero, eu não quero isso, eu preciso primeiro ver o mundo. Eu preciso viver, eu preciso ver o mundo para eu saber o que é que eu quero, para eu saber o que eu quero fazer. Aliás, uma grande injustiça com jovens, né? A gente, às vezes, tem que decidir, que era a pressão que eu estava no momento de faculdade, que eu ia fazer. Pô, eu não vi o mundo, eu não sei o que é que é o mundo. O que é que é o mundo? E eu tenho que decidir, sei lá, a vida inteira? O que eu quero, a princípio, para o resto da vida, que a gente sabe que não é assim, que a gente pode mudar, mudar de carreira, mudar de faculdade, enfim. Pois, sabe? E aí, eu acho que daí que, talvez, já foi esse impulso, e aí começa, vamos dizer assim, essa vida meio de cigano, literalmente, porque passei muito tempo que era uma mochila e um baúzinho de madeira com alguns livros, que esses livros iam mudando de acordo com o lugar onde eu passava, as mais pequenas lembranças. E aí, a gente não vai entrar nessa parte da marinha, porque eu quero saber do mundo também, apesar da gente viajar, a visão do outro é muito diferente, você foi a lugares que eu não fui, então, eu tenho aqui uma série de lugares, Espírito Santo, como é o Espírito Santo? Porque você esteve em várias partes do Brasil, agora você está em Portugal, Espírito Santo, o que você traz do Espírito Santo? Quais são as lembranças? Quais são as lições? Vou deixar você falar. Espírito Santo, eu vou te falar, mais precisamente, Vila Velha, foi uma cidade que participou, olha, eu estava chegando aos 20, olha, eu estava de 18 para 19, quase chegando na imortalidade, aos 20 anos, dos 20 aos 20, eu não tinha importado, a irresponsabilidade que a gente tem e a graça que a gente tem de ver o mundo é quase uma imortalidade, então, Vila Velha e Espírito Santo me proporcionou isso, porque era ainda uma cidade, na época, muito tranquila, tinha muita diversão, tinha um ambiente bom, tinha um ambiente muito bom, não havia tanta violência, e para essa idade que eu cheguei lá, que eu passei lá, já chegando aí 17, 18, foi muito, foi muito, foi muito romance, porque é uma cidade de meninas muito bonitas, né, então, isso foi um ótimo começo para mim, de namoro, de conhecer parceiras, de conhecer pessoas, sempre dei muita sorte, mas o Espírito Santo também não foi diferente, conheci lá os capixabas lá, me adotaram, né, tive algumas famílias que me adotaram lá, são pessoas... É, Minas eu não tinha escrito aqui, Minas eu não sabia, quer dizer, em Minas e no Espírito Santo, nasce o Moacir, mais beijoqueiro, aquele que namora mais, mais pegador. É, estava chegando naquele momento ali, 18, 19, né, e é o momento que você vai para o local longe da família, olha, que loucura, longe da família, não tem ninguém para ficar chamando a atenção, né, o... Então foi um período que foi interessante, essa parte, porque me ajudou muito na minha formação também como homem, né, perfeito. Pelas meninas que eu conheci lá, as famílias, acabei tendo muita amizade com as famílias de muitas delas, né, e falo muitas delas porque namorador, assim, não estava afim de casar com ninguém, então isso não é um pensamento desonesto, porque realmente não queria casar com ninguém, né. E não enganou ninguém, não prometeu casamento para ninguém. tem muito ao contrário, sabe, e óbvio também, né, tem uma certa visão sempre machista, né, o homem tem uma visão, às vezes, né, estou pegando a menina, na verdade, as meninas já me pegaram também bastante. Adorei, adorei, adorei. É, é isso, foi ótimo, foi um início bom, foi um início também interessante também para a de vida sexual, porque não foi nada, não foi nada chegando com grandes extremos, a coisa foi acontecendo de forma, um fluxo bacana. Natural. Foi muito bom, foi muito bom. Então, eu guardo muito a lembrança do Espírito Santo, das praias, foi muito interessante, fiz muita amizade lá, muita amizade, gostei muito. E aí, eu vou salteando mesmo, as regiões, para a gente ir voltando. Fortaleza, chega, Moacim, Fortaleza, o que Fortaleza te entregou, te trouxe de bom? Aí, Fortaleza, Fortaleza, até um pouquinho de Fortaleza, depois foi um pouco complicado, até eu já era imortal, né? tá. 20, aí, foi uma fase, vamos lá, o laboratório estava aberto, né? Eu passei, na verdade, eu morei em Fortaleza oito meses, depois, né, porque, como eu falei, eu era militar, fui transferido para um outro local também, e, fiquei, esse tempo de Fortaleza foi, como eu falei, esse início dos 20, então, tinha muita festa, um outro lugar também, que é óbvio, que eu gostei muito, justamente, pelo povo de Fortaleza, ter uma coisa, é geral do brasileiro, mas o nordestino tem uma, ele tem um calor humano, e uma coisa, uma relação familiar, muito interessante, e óbvio, que eu fiquei muito afim, então, de quando eu sou ali de Salvador, você consegue se comunicar muito bem. É muita cultura, né, Moacir? Não que a gente esteja negando a cultura no resto do país, não é isso, mas é muita produção de cultura no nordeste. Muita, e eu fiquei, foi interessantíssimo para mim, porque, quando eu morei em Salvador, Salvador sempre foi uma cidade muito rica culturalmente, ao mesmo tempo, se você não tem a oportunidade, um jovem como eu na época, não tem a oportunidade, justamente, de sair de Salvador, você acaba ficando muito, muito completo, dessa cultura toda, só que aí você não, não conhece outras coisas. Quando eu peço, esse período de Fortaleza foi muito interessante, justamente por isso, para me mostrar a riqueza, né, de uma região do nordeste, a riqueza cultural, o patrimônio cultural, as músicas, a comida, as pessoas, a forma de falar, ah, isso está aqui. Eu falei, olha, que maravilha, né, o nordeste é bem maior do que eu imaginei, o Brasil é bem melhor do que eu imaginei, tão diferente, né, tão diferente. uma delícia. E Recife, eu tive, esses dias eu fui na casa de um amigo aqui, aniversário dele, eles estão de Recife, e ele falou, ah, você conhece Recife? Sim, passei em Recife também. Falei, cara, Recife tem uma lembrança que é maravilhosa, estava em Olinda, o carnaval, eu estava lá tomando alta e cerveja, do nada, todo mundo para de tocar os sons, para, todo, vem um carro de som, joga um cabo, para cima de uma sacada, me sai o Alcão Valença, né, o meu caderninho na sacada dele, liga lá o violão, foi, nossa senhora, só, entendeu, um presente, assim. Mas é, no nordeste acontece isso, aconteceu comigo também, na Bahia, e assim, uma coisa louca, você não está esperando, você vai, entra num bequinho assim, sai numa praça, de repente você vê, sei lá, Caetano, você vê, umas coisas assim, você fica, meu Deus, será que isso está acontecendo? Isso é miragem. É. Vamos, então vamos para o sul, vamos para o sul, tem muita coisa para a gente conversar e pouco tempo, vamos para o sul. É, o sul foi assim, o sul foi um momento que eu estava, aí eu estava solto no vento mesmo, eu falei assim, para onde é que eu vou? Aí um amigo meu falou, pô, você não quer ir lá para Porto Alegre? Eu falei, é, vamos lá, eu fui ao Porto Alegre, fui, aí fui a primeira vez, passei acho que cinco meses direto, aí voltei para o Rio, fiquei um tempo no Rio, dei mais um... Foi um choque muito grande para você? É, porque são culturas muito diferentes, hábitos diferentes. Mas uma vez não foi tanto choque, porque quando eu cheguei em Porto Alegre, eu cheguei já, quem me levou foi um gaúcho, isso tem um diferencial, né? Claro, claro, você já vai ali lidando com aquela pessoa, entendendo como é que ela se comunica, sim, Exato, quando eu cheguei, eu já cheguei com essas pessoas de lá me trazendo para o círculo delas, então a recepção, não que se não tivesse isso, a recepção seria diferente, não, o gaúcho, ele é muito familiar, é muito amoroso, mas, como todo grupo, você tem as suas reservas, mas como eu cheguei com o gaúcho me trazendo pelo braço, aí foi uma maravilha, mais uma vez foi adotado, não foi um período fácil, foi um período também muito, correria de muito trabalho, já estava no período, já estava aí, a imortalidade estava bem, mas já estava precisando de um pouco mais de dinheiro, então eu tinha que trabalhar um pouquinho também, senão não dava para viver, mas aí foi muito bom, tive pessoas que me adotaram, não fiquei sem casa, assim, foi um susto para mim, porque a gente não tem tanta informação, nós brasileiros não temos tanta informação sobre o próprio brasileiro, e isso foi muito interessante para mim. Exato. Para você entender, compreender melhor isso, que lição você pode dizer, sei que foram várias, mas dessa coisa de mudar, estar no Nordeste, vir para o Sudeste, ir para o Sul, enfim, o que isso te trouxe, antes da gente partir para Portugal e para o Amor, que tem esses dois temas que eu ainda quero comentar com você, para os relacionamentos, para o relacionamento, mas o que você acha que você pode tirar, se você fizesse um caldo ou um suco, se espremesse, se espremesse, se espremesse, se saísse, podia sair uma lição, podiam sair duas lições, o que essa experiência te trouxe de conhecer o Brasil, assim, vamos dizer, de ponta a ponta? Olha, eu posso dizer hoje o que mais pesa hoje nessa vida adulta, porque foi um período que me ensinou muito sobre a humildade, muito sobre o carinho, porque eu andava, era uma mochila, e mais um meu baúzinho com os livros, isso é libertador, principalmente, a gente que cresce num sistema dizendo para a gente que a importância, o peso do material, da matéria, não que ela, não estou tirando essa importância, mas ela virou um fator principal da necessidade de material, e essa época era um período que eu não tinha pênis, eu não tinha peso, e os locais que eu cheguei, eu fui muito bem recebido, muito bem acolhido, isso foi importantíssimo para eu formar e diminuir coisas minhas, como, por exemplo, arrogâncias, presunções, preconceitos, foi lindo, isso foi uma aula para mim, para logo de cara, ainda muito novo, já começar a dissolver alguns preconceitos, porque, realmente, só o momento de quando você nada tem, é o que tem força suficiente contra um vício na ambição, isso foi muito importante, então, essa, inclusive, a própria necessidade de ter a necessidade de precisar de um estranho, a necessidade de precisar de um diferente, isso foi muito importante, porque eu vi que todo lugar tem gente, as pessoas querem, sim, ajudar, isso, eu acredito, sim, que isso é um movimento natural no ser humano, inclusive, nossa espécie, de querer ajudar, sim, as condições corretas, isso sempre acontece, vi muito isso, passei algumas dificuldades, e nesse momento de dificuldade, justamente isso, muitas vezes eu dependia do desconhecido, desses desconhecidos, então, isso para me mostrar o quanto que é valoroso ser humilde, o quanto que é valoroso ser gentil, educado, a educação foi primordial. E essa questão do preconceito foi maravilhosa, assim, nesse sentido de desfazer, de você perceber que não era o seu sotaque padrão, nem o do Rio padrão, nem de Minas, sotaque padrão, outro dia a gente ouviu, eu ouviu um vídeo da Juliette, falando a respeito disso, ela ia dublar uma personagem e queriam que ela tirasse o sotaque dela falando que existia um sotaque padrão que ela precisava seguir para dublar aquela personagem e ela não aceitou. E eu achei isso lindo, porque o que é padrão, gente? Qual é o significado de ideal, padrão? São coisas, assim, que têm tudo a ver com preconceito. Mas eu vou pular, já que você falou um monte de coisas maravilhosas a respeito disso para você no Rio de Janeiro, porque eu acho que você é uma pessoa, pela história, pelo que eu vi, que conseguiu ter, consegue ter um bom relacionamento de muitos anos, com amor, com amizade, não aquela coisa estou casado porque estou casado ou estou casado por qualquer outro motivo, mas sim há uma verdade aí na parceria sua e da sua mulher. E eu queria que você falasse um pouco dessa história, o que precisa para uma parceria. As pessoas, hoje em dia, são descartáveis, é tudo descartável. A tecnologia também traz isso, enfim, tem esse lado ruim como tudo na vida. eu queria que você falasse um pouco desse relacionamento e para encerrar eu vou te cutucar na relação aí do poeta com o chefe de cozinha. Mas vamos para a relação. Olha, eu vou te falar uma coisa, não tem como definir, não há como definir nenhum fator que seja o mais importante ou preponderante, é aquela coisa de filme, não vai ficar procurando um anel para todos comandarem, o superpoder que é a coisa do mundo, não existe. Mas eu vou te dizer, hoje, principalmente com a discussão que é essa discussão que está hoje principalmente sobre a mulher e principalmente sobre o feminino, não exatamente só a mulher, mas o feminino. Essa é a minha história, a minha história com as mulheres é uma história que eu carrego com muita felicidade. Fui muito sacriado pelos homens, até em grupos homens, porque tem essa onda do machismo, machismo é, fica lá, um faz o tipo de futebol e protege o outro. Não é bem assim as coisas, não. Então, as mulheres foram fundamentais na minha vida para me informar, para me educar, para me alimentar, para me acarar. Ou seja, eu peguei esse ponto que eu acho que é muito relevante hoje, porque quando eu conheço essa minha amada, isso ficou preponderante, porque automaticamente eu já olhei para ela e falei assim, como que eu tenho que tratar essa pessoa e esse peso meu dessa história com as mulheres, tudo que eu passei e o que eu tive de tantas benesses com elas, isso foi fundamental porque automaticamente falei, calma, vou olhar a pessoa, não é olhar o gênero inicialmente, vou olhar a pessoa e, obviamente, logo de cara se demonstrou uma pessoa com um caráter, um carinho, uma amiguice, já com um direcionamento de algumas coisas de vida muito interessante e esse peso, esse respeito que eu carrego pelas mulheres foi fundamental e foi muito interessante porque isso foi um fator que me veio refinando a minha alma ao longo desses tempos porque literalmente é o seguinte, fiquei mais calado mesmo porque eu tinha que aprender, aprendi a minha vida toda e aí ele fala, mas você deu sorte, não é sorte, não, a sorte se constrói, não é aquela coisa que eu faço a minha própria sorte, não é por esse lado não, mas eu vi uma coisa boa, reconheci essa coisa boa porque eu já tinha, todos nós temos algum conhecimento e quis cultivar essa coisa boa. Exato, eu falei, agora eu vou botar em prática, tanto falo que eu respeito e gosto tanto da mulher feminina, da mulher, agora eu vou ter aula prática, é isso mesmo, então vai lá praticar, pô, eu acho que me saí bem, não me saí. Olha, a gente tem menos de dois minutos, mas eu queria que você falasse a questão, você vai para Portugal e aí de repente, como é que é isso? Chefe de cozinha e poeta. Olha, a poesia, não só a poesia não, a escrita surge na minha vida num momento realmente muito importante, eu estava no momento, eu estava ali, eu já tinha algumas coisas escritas, desde de novo, mas eu acho que realmente foi no período de São Paulo, que foi um período muito puxado, de trabalho, muito interno, eu escrevi muita coisa. Em São Paulo, eu tive a oportunidade de, eu tinha uma turma lá, por exemplo, tem uma grande amiga nossa, que é a Marilha Alexandre, lá na cidade de Osasco, que é muito tempo, tem um trabalho cultural, com poesia, com literatura, teatro, e eu fazia lá os festivais, num desses festivais, um deles foi a FENAP, que era um outro, tinha um outro organizador também, muito, já de longa data lá na cidade, que faz esse evento, e eu fui lá para ver, e um dia eu estava lá na plateia. E foi capturado. E fui capturado, e eu estava lá, estava eu, mais uns amigos, estava com a Amada também, e do nada, levantei, e foi subindo o palco, todo mundo tomou um fio, e eu falava, cadê o Mova? Eu já estava lá em cima do palco, daí isso foi uma, foi de um, assim ó, sabe, a sensação que eu tive, de recitar algo meu, foi algo assim, parece que, sei lá, um desabafo, e a poesia, aí a poesia, óbvio, quando eu saí dali, eu falei, nossa cara, né, é realmente, a poesia é uma coisa que, virou um canal de expressão, muito importante, ainda mais nesse mundo, que a gente às vezes tem que padronizar, tudo em nós, não, e acabamos ficando com pouca coisa, para nos expressarmos, inclusive com uma coisa, que a gente estava falando tanto de carinho, de amizade, a gente precisa desenvolver os nossos canais, para a gente conseguir passar, o melhor de nós para o mundo, e a poesia trabalhou isso em mim, de colocar, coisas boas, minhas, para o mundo, né, Moa, muito obrigada pela entrevista, muito, porque, é, o tempo estourou, eu queria ficar falando com você, cinco horas, mas, porque sempre, sempre aprendo, te ouvir, é uma delícia, muito obrigada, por você ter tirado aí, esse espacinho na sua agenda, para conversar com a gente, tantas lições você passou, durante essa conversa, muito obrigada, sucesso, e parabéns, parabéns por quem você é, e parabéns pelo que você transmite, para as pessoas. Muito obrigado, minha louva, muito obrigado pela oportunidade, foi um ótimo papo, se não é entrevista, isso é um papo lindo, né, de, de, muito divertido, outra coisa, vamos nos divertir mais, isso é importante, né, eu que agradeço, todo mundo, um beijão aí para o Brasil, estou aqui, sempre torcendo, para esse Brasil, esse verde, amarelo, ficar, ficar mais vivo, ficar mais alegre, né, tá certo, meu amor, me aguarda aí um minutinho, que eu vou me despedir do público, e já volto para a gente conversar, e você, que ficou com a gente até agora, aquele abraço, bem quentinho, e uma semana cheia, de boas energias, educação, se você não se envolver, não cola, saúde, saúde, e até lá. E aí, 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 E aí,